Bem, isto já está aqui assim tudo montadinho, é mesmo caso para dizer um grande Alô, alô a todos pessoal, vejam-me muito boa tarde, é verdade Maltazinha aí dessa vida, desse coração Boa tarde a todos, boa tarde alegria Boa tarde a todos os nossos seguidores que hoje nos estão a ver aí desse lado Bem, vocês nem vão acreditar onde é que eu estou E hoje estou aqui a se emitir de três sítios Dois no Instagram, um na minha página, chefe underscore Fabio Bernardino Outro no Instagram da página das Aromáticas Vivas E ainda aqui assim para o Facebook E desde já deixo-me começar a cumprimentar todo o pessoal desse lado Boa tarde alegria, boa tarde a todos os nossos seguidores que começam aí a entrar Maltazinha desta minha vida, maltazinha do meu coração Eu hoje não estive na nossa tarde, é verdade, como muitos vocês viram Mas por um bom motivo Porque hoje remei de manhã bem cedo até Viana do Castelo E cá continuo, é verdade, uma cidade que encanta qualquer pessoa E quem visita Viana, gosta de Viana e fica em Viana Sim senhora, então Hoje vim desde manhã cedo até aqui às Aromáticas Vivas No qual tivemos a fazer um mix entre uma formação, team building, workshop, dinâmica, almoço Uma mega coisa, pronto E porquê que é uma mega coisa? Porque tivemos aqui assim com... Com toda a equipa das Aromáticas Vivas Eu até já fico aqui assim com tosse Aqui assim, a cozinhar e encantar Maltazinha E no final, houve ainda quem comece assim uma aposta de bacalhau Bem, bem, bem à crocodilo É verdade Foi assim um daqueles diretozinhos Daqueles workshops que vale bem a pena visitar Maltazinha Então é que ia ser a dizer que adoro o meu norte Ai, José Bernardino Oh, Maria Ligarde, se adoro o meu norte É verdade, Isabelinha Esta Viana do Castelo tem muito quem cantar Sim senhora Então deixem-me já cá mostrar onde é que eu estou Já vou... É, tenho-vos fazer uma visita aqui Uma visita privada Bem, como é que eu faço uma visita privada com três coisas na mão? Espera aí Oh, a miúda das Aromáticas Anda atrás de mim Anda atrás de mim Maltazinha Vamos aqui fazer uma visita guiada Ou seja, lá fora é estufas Cá dentro é estufas Mas não é qualquer estufa Anda comigo Hoje fazes de calor Está bem Anda comigo Está bem, vou atrás Aqui assim Malta Estou eu perdido no meio das estufas E muitos de vocês estão a se perguntar Ai, chefe, tanta comida miniatura É verdade Isto aqui assim é mesmo Comida miniatura Pois aqui temos os micro-reventos Estufas e estufas de micro-reventos Desde aqui assim O micro-revento da erabilha Depois temos aqui assim Uns a crescer atrás de mim Olha, nem sequer sei bem O que é que é este micro-revento escondido Mas vamos chamar o cabo número 2 Cabo número 2 Entra aqui em cena Malta Vamos conhecer hoje o cabo Que pode ser o cabo número 3 Apresenta-me aqui ao pessoal Boa tarde Boa tarde E fala aí também para as armadas Estamos a estar aqui assim Conta lá Como é que te chamas? Sou Arthur Boa tarde, tudo bem O Arthur das Ervas É conhecido em Viana Como o Arthur da Erva E que anda aqui assim Sempre em torno das ervilhas Arthur, conta-nos lá O que é que temos aqui assim Nestas coisas todas Temos aqui muitos e muitos micro-reventos Aqui é a ervilha em bebê O que é que se consegue ver É um bocadinho Ervilha em bebê Temos um rabanete Sim, malta Aqui assim Ervilha bebê Vejam só aqui assim Uma ervilha bebê Aqui assim A dar ponto para o menor Da ervilha bebê Depois Mostra-nos lá Tentas-nos levantar isto aqui assim Para nós vermos Temos vários Temos desta salsa Coentros Rabanetes Rabanetes? Rabanetes Malta, não é um rabanete Agora vocês estão a pensar Que é um rabanete da Donda Rosa Vá no mercado Aqueles rabanetes Para a salada Mas não é rabanetes Tens Mostra lá O que é que são os micro-reventos De rabanetes Malta Já vou introduzir O nosso direto de hoje Só vos quero fazer aqui assim Um ponto de situação Entre tudo isto Minha Mónica Feixeca E Carolina É verdade Temos aqui Uns rabanetes E temos muito mais Malta Vamos entrar Erva azedra Temos muita coisa Erva azedra Mas vamos entrar Nas ruas combustíveis Que hoje também vamos utilizar Carlu Anda cá A ver se temos aqui assim Malta Internet até aqui ao fundo É a nossa resente Aqui que nos está a ver Na Ucrânia Também Vejam só aqui assim O mundo Parece o mundo Dá a lista No país das maravilhas Não é? Aqui assim com Microfobos comestíveis Bem Isto hoje é que vai ser Coisa séria Então Vamos voltar para a bancada Vamos ali Vamos ali voltar para a bancada Bora Bora Malta Ai daí Vamos apresentar aqui Acaba o número 3 Número 2 Este é o número 2 Olá Apresenta-te lá Não tens de ser o nome Para as pessoas Que as pessoas depois não sabem Olá Sou a Cristina A Cris É a Cris das ervinhas também Ou das flores Como é que as pessoas Te chamam agora? Nem de ervas Nem de flores Tens de virar O teu telomóvel para ti Senão os teus seguidores Ainda não estão a ver Então És a Cris das aromáticas Só Das aromáticas Sim É só conhecida assim? Sim Oh Cris Não estou a perceber Não estou a perceber A Cris É a miúda da comunicação também A miúda do digital Muitas das vezes Estás também por trás do telomóvel Não é? Sim Normalmente Sim Estás sempre por trás do telomóvel Oh Cris Anda aqui um bocadinho ao pé de mim Para iniciarmos aqui Este nosso dirente Vamos posar aqui agora Os telomóveis Para não ficarem zunzos Desse lado Não é? Senão de repente Para vocês dizem assim Isto é só plantações de ervas E uma pessoa já está às onzas De andar de um lado para o outro Oh Carlos O número 3 Pois aí o telomóvel vai emitir Bora lá? Cris A próxima está aqui Oh Cristina Como é que gostas de ser chamada? Cristina Cris Cris Muito bem Lá em casa tratam-me todos por Cris Não é? Normalmente sim Ah é a nossa Cris Oh Cris Conta-nos já uma coisa Que agora que estamos aqui assim Para o Instagram Para um lado e para o outro A que é que se devem também Estas iniciativas digitais Das aromáticas vivas Vá Conta-nos lá aqui assim um bocadinho Então nós já temos a parceria aqui com o chefe Fábio Bernardino Que é o nosso embaixador das ervas aromáticas E nós gostamos muito de ensinar às pessoas Então como é que devem cozinhar com as ervas aromáticas E então também reduzir a utilização do sal E não só por hoje E também do açúcar Do açúcar Porque hoje venho aqui dar o exemplo Que era uma taça de açúcar Que seria o que nós iremos colocar numa sobremesa E como conseguir não colocar isto E colocar outra coisa que é a stévia Mostra-nos o vaso de stévia aqui para o pessoal E a stévia Maltazinha Vocês já vos tinham Já vos Vocês já Os meus seguidores Têm a obrigação de ser exímios em stévia Vá Maltazinha Aí desse lado Quem é que anda a dar na stévia Aposto que a minha Ana Carvalho No Algarve Diz só assim Ah chefe Aqui a stévia É que era É verdade que a minha Ana Carvalho É muito doceira E a nossa vidiazinha da Covilhã Que aposto que já está a fazer coisas com o mel Agora para a Pásco E depois ficam focas E para não ficarem focas e diabéticos É verdade Às vezes podemos reduzir A quantidade de açúcar Tão grande que utilizamos Por stévia E aqui há sempre uma particularidade muito grande Ó Cristian Também existe stévia Normalmente Aqui há o que se compra No supermercado Em pó E isso A química Aqui não é nada disso Aqui é a stévia A stévia doidona A stévia da alegria A stévia bem docinha São assim Em folhinhas maravilhosas Sintam só aqui assim Estas folhinhas magníficas De stévia Bem Aqui há uma particularidade Claro que o vaso Também pode ser adquirido Na loja online Aqui também Das aromáticas vivas Volto a fazer referência Diz lá a loja online Fala lá dessas coisas Eu estou a puxar por ti Tens de dizer Diz lá Aromáticasvivas.com Tem lá a nossa loja online Onde temos a stévia Várias artes aromáticas E também as flores combustíveis Os micro-grim Se encontram lá E estes vasinhos também Ah e os vasinhos doidões Calma lá Gosto de mostrar isto Apesar de eu já ter feito Um rio-se para a página Das aromáticas vivas A explicarem como utilizar As diferentes ervas aromáticas Como conservar E como conseguir tirar O melhor partido delas Cortando-as E como regar também Eu volto sempre a dizer Estes vasinhos Acabam por ser muito bons Porquê? Porque eles têm aqui Assim ao fim e ao cabo É um duplo vaso Têm um recipiente Da água Com indicador de medida Numa das laterais Aqui está O indicador de medida E depois tem Um vaso perfurado Este vaso perfurado Tem um género de uma corda Não é um pano Um pano, uma corda Qual é que é a metodologia disto? Isto ensopa na água Mas a cordazinha Ao ensopar na água Vai fazer com que As raízes do vaso Possam estar em contacto Com a corda úmida Então a planta Em vez de morrer afogada Que é o que muitas das vezes Acontece em casa Das pessoas Que é Metem água com força E afogam o majricão Afogam a stérvia Afogam o tomilho Afogam a foca toda E afogam as ervas todas E as plantas todas Aqui o que é que acontece Tem sempre a cordazinha úmida E ao meterem o vaso cá dentro Depois com a água Não é? Mantém sempre a planta Num perfeito estado De hidratação e de frescura É assim que conservas também Estes vasos em casa, não é? Sim Costumas ter sempre Nestes vasinhos Ou nos pratinhos Olha Temos aqui a nossa seguidora A Marciazinha Que está a vida acabada Aproveitava para mandar um beijinho para a Marcia Olá Marcia Marcia, um grande beijinho A Marcia diz que comprou Tomilho alecrim E adorou Oh Marciazinha Não é para menos Mas o tomilho Olha O meu tomilho Para casa é Que é cresce 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 É uma alegria Não é? Agora vocês Os alecrims Só vendem assim os cortados Agora É sim Já só temos cortado Mas o alecrim também O alecrim Cresce bastante O alecrim é bom para criar Uma vedação Para nos parar do vizinho do lado Não é? Criamos ali uma vedação de alecrim Fica um arbusto Fica um arbusto Não é? É bom É bom Está a veranda carvalho Para se esconder ao lado da vizinhança Mete assim uma sebe de tomilhos e de alecrims Vai ver se o vizinho não a come assim Também há vedação Come tudo É verdade Bem Vamos mas é Hoje fazer a nossa receita Hoje lembrei-me Em fazermos uma receita bem deliciosa E uma vez que eu estou aqui assim Em Viana do Castelo Estamos próximos da Pásco Eu pensei Vamos juntar este direto Tanto na página das Aromáticas Vivas Como na minha Como no Facebook Para todo lado E vamos fazer uma mousse Isto é uma mousse Meia voldada Meio saudável Porquê? Porque vamos fazer uma mousse Assim mais em modo de Páscoa Então o que é que eu pensei? O que é que era em modo de Páscoa? Era trabalhar com as amêndoas Então temos amêndoas E vamos fazer uma mousse de amêndoas Mas vamos adoçar esta mousse com acetévia Acetévia em planta Fresca Também pode às vezes Encontrar em secas Nos pré-mercados Mas aqui é a fresca Que vocês ao terem fresca Podem também secar Podem fazer um jantar de uma pasta Uma maceração Ou muitos outros preparados Para adoçar uma mousse De forma mais saudável Natural E muito pouco carbónica Então Para que esta receita Ainda fique mais sexy Eu ainda lhe vou adicionar um bocadinho De tangerinas Malta Vocês perguntam-me assim Ai chefe Foi em braço das tangerinas Não Estavam ali num saco De alguém E eu peguei nestas tangerinas Que têm um ar biológico É verdade Que estão aqui assim todas Meio aqui à volta São do quintal São do quintal É do quintal de alguém Para as pessoas comerem E eu decidi trazer-as para aqui Para colocar um bocadinho de raspa E o sumo Para infusionar a nossa stébia Então Vamos lá ver O que é que vamos precisar Para esta receita Eu aposto que neste momento Toda a gente que aí está Que é desportista Vai pensar assim Ai eu gosto muito desta receita Pois vai ser a minha favorita Vamos precisar De um queijo quark É daqueles iogurtos quase naturais Mas aqui é o modo queijo Ok Mais proteico Em vez de colocarmos nata Claro que é assim Vão dizer assim Ai chefe Eu quero colocar nata na minha Porque eu adoro ser uma foca Então meta nata aí para dentro E meta depois Quando for ao médico E começar a ver Ai chefe O meu colesterol Com estas natas todas E de repente Quando for também À médica Depois de família Ai dizer assim Oh dona Leantina Tem que reduzir o açúcar E vocês vão dizer assim Ai como é que eu vou reduzir o açúcar Na minha alimentação É com outras coisas Que adoçam Normalmente a stévia É muito boa Porque tem uma capacidade De adoçar rapidamente Claro que não é Únicamente para adoçar Podem colocar às vezes Um bocadinho de fruta Para adoçar Podem colocar às vezes O combinar Uma stévia com uma fruta Também com uma especiaria Aquelas que Por exemplo Uma canela Uma canela não adoce Mas por exemplo Num arrozinho doce Um bocadinho de canela por cima A pessoa Senta-se um bocadinho mais doce Mas a stévia É literalmente aquela coisa Que mal se tem com uma folha Aquilo é uma explosão De doce É verdade Então aqui quero fazer uma pergunta Quem é que desse lado Já utilizou stévia? Vá Bora lá E também nas aromáticas Já responder Ó Calu número 3 Quem é que aí das aromáticas Já utilizou stévia? Vem lá aí Você já? Nós já Você já? Veja só Este corpinho Não se cria É comer açúcar E coisas assim Pô não? Às vezes Normalmente tentámos Não muito Mas até se tem bem um açúcarzinho Ah então não Há boas Tem que ser Ah não Pensa o quê? Ai não Só criam Criam ervas Só comem ervas Não Não tarda vocês São os caracóis Não pode ser assim É aqui É aqui coisa Coisa séria A stévia é um bom substituto É um bom substituto Do açúcar E as restantes Ervas aromáticas Que vocês já tiveram Aqui os direitos comigo São ótimos substitutos também Do tradicional sal Na alimentação Então o que é que acontece? Para termos uma alimentação Mais saudável e cobrada Às vezes é Reduzir a quantidade de açúcar E de sal E compensar assim Colocando outras coisas E a Manuela A Manuela diz sim E a Natália diz sim Ah já utilizaram a stévia Vês? Andam aqui muito Muito saudáveis Andam aqui Exato Já sabem Para adquirir as ervinhas Aromaticasvivas.com Como sei o é Apesar disso ser um workshop De comer e de alimentação É como de comercial Come Ok E podem ir lá ver A loja online São entregues em todo o país Não é? Exato Quer dizer Exato Portugal continental Continental Ó Deusinha aí dos Açores Você tem que fazer um forcing Para ver se lhe chega aí Um caixote de ervas Aí aos Açores No futuro Não é? Ah olha-te Mas vão dizer que não Ah mas não em planta Não usaram em planta Tem que ser em planta Pois É que muitos adescentes Vocês querem que o chefe Seja despedido Não é? Vocês Vocês aí desse lado Querem que o chefe Seja despedido Não é? Ah sim se deve Não nada disso Em planta Oh meninas Em planta Depois vão ver lá Agora vamos começar Com a cena Vamos começar então Daquele queijo mais proteico Um queijo claro Aqui não é fazer referência A marcas Mas vou tapar a marca Daqueles que se compra Os boiões baratos Assim bem Com substância Ficam assim bem nutritivos Depois vamos precisar Quase praticamente De um galho inteiro Não é uma planta inteira Mas assim Um bom galho robusto De stévia Com as folhasinhas todas Já vou explicar como é que se luta Depois vou precisar De tangerinas Estão aqui assim Deste lado Muitas tangerinas Vou colocar amêndoas Vou colocar também O meu mix de flores Favoritas E olha Há aqui amores perfeitos E amores imperfeitos Há de tudo Mas as minhas favoritas Nem são os amores agora Eu desde que descobri Eu desde que descobri isto São tão bonitas A flor de mel É verdade Vejam só Eu acho esta flor tão bonita E que É pá E depois sabe Tem um aroma É mesmo a mel Bem se vocês sentissem isto É que tem literalmente Aquele amor Aquele aroma Já digo amor Mas é também amor É aquele aroma a mel Maravilhoso O sabor não é tanto a mel Mas ajuda também assim A dar um travozinho Mais doce Depois Além disto Vamos precisar de Água Quem quiser pode colocar também Um pauzinho de canela Que ajuda depois Juntamente com a stévia A adocicar A junção das especiarias E das ervas aromáticas Em conjunto Ajudam assim às vezes A aproximar um saborzinho Mais doce E ainda podemos colocar no final Estas assim Quartas são sucradas Uma outra daquelas amêndoas Comerciais Assim com o chocolate Partidas Para dar assim Aquele ar Aquelas amêndoas Mais da Páscoa E a Ana diz que a stévia É muito cara Responda lá Ana Carvalho É sovina É algarvia Pode dizer assim A Ana deixa de ser sovina Eu digo isto que ela não pode ver Os vasos de stévia Custam igual Como qualquer outro vaso Como qualquer outra erva Sim Como o manjericão A salsas Os poentes E por farem manjericão Aquele arroz Também é bem sensual Não é? Sim Também é o mesmo preço Também é o mesmo preço Bem E dá o mesmo trabalho Ao mais Ninguém vos andar aqui a dizer Que para criar um vaso de stévia Que dá mais trabalho O que é muito caro É a stévia processada Que se compra no supermercado Ah pois Está a ver Albertina Está a ver Leantina Aí dos algarvos É assim o que eu estou a dizer É verdade Dona Leantina Por isso é usar stévia E pensem só em uma coisa Às vezes é um bocadinho mais caro E vocês dizem assim Quanto é que custa a vossa saúde? Hã? E depois andar a comprar Acaba as coisas Para a diabetes Pois é É verdade E a Manoel pergunta Porquê que não há No continente Ao pé dela Em Almada É pá Neste momento Não temos à venda Nos supermercados A stévia Já tivemos Mas por opção Não nossa Mas no supermercado Morria muito As pessoas Acabam por não Não conhecem Acabam por não comprar E acabavam por haver Muitas quebras E os supermercados Desistiram Bem Eu tenho a dizer uma coisa Eu estou apaixonado Por esta voz Da nossa Cris É mesmo aquela voz Aqui no norte Assim como deve ser Não é? Aquele sotaque do norte Aquele sotaque do norte Que apaixona qualquer pessoa E malta aí do norte Onde é que está aí A nossa malta A nossa Ana Carvalho Também é do norte Ela está lá no Algarve Mas ela no fundo É da régua Descobrimos aqui Há uns episódios atrás Que ela era da régua Bem Agora Maltazinha Vocês estão-me a perguntar Como é que vamos conseguir Utilizar a setévia Agora vamos focar um bocadinho Na receita mais placa A setévia Para libertar mais sabor Tem que ser esmagada Ou macerada Há várias técnicas Podemos pegar Num arbusto todo Triturar Fazer quase como se fosse Uma pasta E guardar Dentro de um frasquinho E que vamos utilizando O frasquinho aos poucos Nota muito importante Se fizerem a setévia Assim diretamente Tem que meter um ácido cítrico Tipo sumo de limão Por cima Por causa da oxidação Porque a erva também depois Oxida Em contacto com o oxigênio E depois também Podiam cobrir às vezes Um bocadinho do frasco Só com um bocadinho de azeite Só para não oxidar tanto E ficava assim Um sabor muito forte Qual é que é o problema? Se fizerem azeite Depois já não dá para utilizar Num chá Ou numa coisa do género Agora Outras maneiras Para se conseguir utilizar a setévia Fazendo infusões E o que é que são infusões? É ferver a setévia Esmagar a setévia E colocá-la a ferver Hoje vou aqui fazer a setévia Para a nossa mousse Em formato de infusão Para fazer uma boa infusão Com a nossa setévia Vou colocá-la na frigideira E aqui vocês pensam assim A dizer Tenho aqui uma frigideira Ao pé de mim E vou colocar a nossa setévia Aqui até vou escorrer bem toda Aqui umas gotinhas de água Vejam aqui assim Na frigideira Mas não vai ser Uma folha de setévia Porquê? Porque normalmente Quando nós utilizamos setévia A pessoa pensa assim Ai chefe Vou utilizar setévia Vou adressar E chega aqui à sua planta E faz assim A pessoa Vou utilizar setévia Saca aqui um coisinho E diz Ai vou adoçar isto Enquanto Se fossem utilizar açúcar Era logo Uma taça cheia E vocês dizem assim Ai chefe A setévia depois não adoça tanto E eu digo É mentira A setévia tem um poder Educorante Neste caso Um poder de adoçar Muito superior ao açúcar Ok? Então Às vezes temos que utilizar Uma quantidade também de setévia Substancial Para conseguir adoçar E a palmira pergunta Para que é que serve a setévia Que ela não sabe Ai palmira da minha vida Ó Cris Explica lá a palmira Para que é que serve a setévia A setévia serve para adoçar Serve para substituir o açúcar Em vez de utilizar o açúcar Podemos utilizar a setévia É Então vamos dar um exemplo Vocês já estão habituados A consumir o vosso chá Sem açúcar Se não tiverem Podiam colocar Na infusão do chazinho Uma folhinha se calhar era muita Até meia folhinha de setévia E adoçavam Uma chave Na de chá gigante Ok? Isto é uma característica da setévia Outra característica da setévia É Por exemplo Querem fazer um bolo Um bolo tipo de iogurte Ou um bolo assim Mais alternativo Em vez de colocarem O açúcar Lá para dentro do bolo Colocavam a setévia Nota importante Não é por colocarem setévia Que o bolo de iogurte Vai ser saudável Porque se colocarem óleo Lá para dentro Deixa de ser na mesma saudável Ok? Aí o que é que tinham que fazer? Combinar a receita Retirar o óleo Meter mais um ovinho Retirar o açúcar Meter um bocadinho de setévia Colocar um bocadinho Raspa de laranja Disto ou daquilo E faziam assim Um bolo bem gostoso Vá Agora Como utilizar a setévia? Vamos bocado Em várias folhas de setévia Cris Ensina-lá as pessoas Como retirar as folhas da setévia Sem matar a panda Então Tirar sempre por cima Da parte de cima Eu vou utilizar aqui assim De cima para baixo Vá Aqui assim Para ficar aqui com as comeadas Vá Aqui assim uma comeadazinha a crescer Não podemos cortar logo aqui de baixo Porque senão ela morre Ela não volta a crescer novamente Aí é? Então vá Arranca aqui mais umas folhinhas de setévia Eu vou arrancar mais Estar aqui uma comeada a crescer E a setévia também nasce por estaca Se quiserem Ah é? Então explica lá isto Hoje para casa não temos cá O rapaz dos bichos Mas O que é que é o nascer por estaca? Eu agora até estou a ficar espantado O que é que é uma coisa a nascer por estaca? Então Temos assim este caminho E podemos voltar a plantá-lo novamente na terra Que ele vai rezar E vai crescer novamente a planta Ai calma lá Agora é que a Né Carvalho Vai montar uma estufa de tráfico de setévia Lá no Algarve Calma lá Então Aprendam lá isto Que isto é uma técnica muito importante Se arrancarem um pedacinho de setévia Ou colocarem em terra Não é afogar a ponta da setévia em terra Ela nasce por estaca Olha é uma coisa muito interessante É verdade E a nossa Maria está aqui a fazer uma pergunta E temos que responder a esta pergunta Que é muito interessante A Maria pergunta Se a setévia não é presencial para a saúde E existem muitos mitos que causam cancro E eu posso-vos dizer Todos os edulcorantes Muito processados Podem ter correlações com o aparecimento de algumas doenças Independentemente de ser cancro ou não ser cancro Aqui estamos a falar de uma erva aromática fresca Logo não é processada Logo estamos aqui a falar de uma questão Muito mais saudável do ponto de vista da saúde Ok? Isto é a mesma coisa que me dizer assim Ai o sal faz mal Claro que o sal faz mal E o que é que uma pessoa pode substituir o sal? Por ervas aromáticas Uma salsa, um coentro, um magicão, isto e aquilo Aqui é a mesma ideia para a vertente do açúcar Então vamos pegar nesta nossa setévia toda doidona E em primeiro lugar vamos picar a setévia Vamos pegar numa facinha Assim uma faca tipo de chefe Vamos enrolar a setévia toda Assim vejam só com as nossas mãozinhas Vamos formar aqui assim um molhinho de setévia Bem processado Aqui assim vejam só aqui assim bem prensado Vamos rodopiar novamente a setévia Até termos aqui assim um rolinho bem 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 prensadinho Pegamos neste rolinho com a faca Calcamos um bocadinho Rodopiamos a nossa setévia para a esquerda e para a direita E agora vamos picar a setévia com a faca Uma faca de chefe a picar a setévia Vocês vão-me dizer Ai chefe, mas se eu tivesse muita setévia E se quisesse fazer isto em quantidade, como é que fazia? Ah, numa blender em quantidade grande Não é verdade, queridinha? Tu como é que fazes lá em casa? É assim a faca, não é? Vocês são poucos Sim Ah, mas reunias da família lá na Páscoa Tem que ser assim numa blender já Sim, sim Mas normalmente tiro assim as punhinhas E as punhinhas, não é? Sim Muito bem Agora com a frigideira morninha Vamos colocar as folhinhas de setévia cá para dentro E o que é que vamos fazer aqui assim? Não é a frigideira em lume alto Em lume médiozinho Vamos aqui assim deixar as folhinhas da setévia a suar Neste caso, aqui assim a puxar assim Aquele suorzinho da própria planta E o que é que vai acontecer aqui à planta? Ela vai começar a libertar uma aguinha Vai começar aqui assim a suar levemente E vai começar logo a libertar aqui assim um toque mais doce Além da nossa setéviazinha Aqui está a suar Podemos ir buscar outros elementos que ajudam a adoçar Eu, por exemplo, adoro muito a canela Mas, olha, às vezes uma pessoa diz sempre Ai, chefe, só canela O que é que pode adoçar mais? Dentro das especiarias às vezes uma erva doce Ou aquelas estrelas tipo danix Que são as dos rodoçados Vá do Dr. Maiar para a avós Que as avózinhas Vocês, não é? Olha, as nossas seguidoras é que são as avózinhas A Ana Carvalho pensa que não é avózinha Mas também já lá tem os netos É, é É a verdade E o que é que acontece? Às vezes tudo isto combinado Fica aqui assim uma mistura muito mais perfeita Bem, o que é que cheira? Já cheira aqui assim um ótimo aromazinho no ar Agora, o que é que vamos fazer? Vamos pegar num bocadinho de tangerina Por acaso poderia ser no raspador Mas eu aqui, olha Agora não tenho o meu raspador à mão Sabe o que é que eu vou fazer? Vou arrancar mesmo aqui assim Um bocadinho de raspa de tangerina Tentar retirar a parte branca Aqui assim E vamos picar assim Um bocadinho de raspa de tangerina Para retirar a parte branca Vira a casca da tangerina sobre a bancada E vou cortando a parte branca Para ter aqui assim só mesmo a parte vidrada Bem, o nosso Facebook está a bloquear com a internet Mas olha, vão ao Instagram para verem melhor E a Ana diz que É só meia hora e bá, 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 bá Ó Ana Ó Ana, eu ganho a hora, pá Ó Ana, não deixas dizer isso A minha parceria Isto quase parece que uma pessoa anda a ganhar a hora E ao minuto eu tenho que fazer o meu direito de render Ou queres que só me paguem meia hora, ó Ana Vira Estou a brincar, ó Ana Não é nada disso Mas o Laçoa fica sempre entusiasmado Em mostrar as coisas todas Para que vocês também vejam o meio ambiente Em que nós estamos A explicar bem Agora, além da raspa da tangerina Estes aqui não me libertam muito sumo Mas, ó, ó Cris Vê lá se consegue espremer bem isto Estas são um bocado secas Aposto que veio do quintal lá Daquela senhora É, bem, veio do quintal De uma senhora que eu aposto Que ela disse assim Ai, vai fazê-lo direto Já te arranjei umas tangerinas secas Só para te desgraçar Não é nada disso Não é nada disso Tem algum suminho Tem algum suminho Não estou a perceber nada Tenho de explicar isto Hoje estamos a fazer uma sobremesa Já aqui assim a pensar na Pásco Uma sobremesa mais saudável Sónia Almeida Sim, Sónia Alexandrinha Claro que sim, dona Patrocínio Então, hoje vamos fazer uma mousse de amêndoa E stébia Começamos então por colocar a stébia Aqui assim as nossas laranjinhas Olha, é espremer tudo É espremer tudo A ver se dá o máximo possível Se for algum caroço Sacamos o caroço fora Bem, e vamos colocando Assim o nosso suminho Da laranjinha Neste caso, ou de laranja Ou de tangerina Tudo a dar a dar Claro que aqui a laranja Vai perdendo a vitamina C Porque a vitamina C É termossensível Neste caso Não resiste a alta temperatura Então Vamos colocando aqui assim Olha, vai experimento com amor E com carinho Olha, cuidado com os caroços Vamos experimento tudo E o que é que acontece À medida que vamos experimento E que vamos colocando aqui assim Ah, já retiramos os caroços Vamos colocando aqui o suco Da tangerina Ou das palmentinas Ou das ancoras Ou das laranjas Cada um utiliza o que quiser O que é que vai acontecendo Vamos aqui assim Dando um suado À nossa À nossa Citébia Agora Vamos com uma colherzinha Agora é que vão ser elas Uma colherzinha Aqui, olha Tem uma colherzona Vamos aqui assim Retirar os caroços Mas entretanto Deixa-me lá explicar O que é que aconteceu Aqui assim O nosso sumo A Citébiazinha já estava a libertar Aquele caramelizadozinho Aqui assim Em torno da frigideira E este nosso suminho Ajudou aqui assim A nossa Citébia A ficar muito mais perfeitinha Agora temos que tirar os caroços E Como vocês já sabem O que é que podemos fazer Com as cascas que aqui estão de sobra Olha Para caso Podíamos colocar na compostagem E hoje aqui Fazem compostagem com força Olha Explica lá as pessoas Não que vocês não fazem compostagem à séria Para as pessoas pensarem Ah, é um cachotinho pequenino Para a compostagem É o quê? É uns baldes grandes Sim, tudo o que mandamos para o lixo Já não está em condições Tanto erva Que se nos trata Etc Mandamos tudo Fazer para a compostagem Viram as ervinhas ao contrário Aquelas mais velhotas E E botam lá para a compostagem Que ficam assim bem bons E a Quinalves Foi Hã? Foi a vó de Gêmeos ontem Para lá Para lá Temos que dar Uns muitos parabéns A nossa Quinalves A nossa seguidora Há sido aí desse lado Quinalves Muitos parabéns Muitos parabéns A vó a dobrar Dona Quina De Gêmeos De Gêmeos Ah, e agora é que vai a nossa A nossa Quinalves Daqui a uns tempos A fazer papas com seteba Para os netinhos Não é colocar açúcar Nada disso É verdade Bem, então Quinalves Mais uma vez parabéns E após estar toda contente A nossa Quinalves Vejam só Temos aqui assim A nossa infusãozinha Toda a namorar E agora até lhe vou aumentar A temperatura E vou colocar Um bocadinho mais de água Capa dentro Ao colocar água A água vai evaporar Este aproximar mais Se não aparece no Instagram Pensam que eu estou a falar com um fantasma É, é Vamos colocar aqui assim Um bocadinho de água Capa dentro E esta água Ao ferver Com o pau de canela Com a casquinha da tangerina Com o sumo da tangerina E com a setebia Vai libertar muito mais Pujança de sabor Eu tenho-vos a contar uma coisa Há bocado Até eu mesmo fiquei surpreendido No almoço Houve um grupo Que teve a fazer um mei de creme Um mei de creme com setebia Mas eles não colocaram Umas folhinhas Colocaram praticamente Dois ou três vasos Mesmo assim A bruta lá para dentro E trituraram aquilo tudo Ficou aquilo Olha que estava mesmo Estava mesmo doce É assim Não estava extremamente Mas estava Sim, talvez já estava a perguntar Se não tinha açúcar Mas estava mesmo doce Estava mesmo saborzinho E aqui o que é que acontece Aqui estamos a fazer Algo muito semelhante Apesar de eu não ir Triturar aqui a nossa setebia Estamos a ferver a setebia E estamos a puxar aqui assim O máximo de sabor Agora vamos aqui chamar O cabo número três Cabo número três Anda cá Anda cá Ah, mas não desapareces Não desapareces Vamos aqui fazer uma análise sensorial Ao cabo número três Cabo número três Cumprimenta aí o pessoal Boa noite Cabo, senta aqui assim Estava, mas já Quase parece mel Não parece? Incrível Quase parece mel Está aqui assim Uma coisa muito boa Cabo número três Anda aqui porque eu tenho Que fazer uma pergunta Cabo número três O que é que hoje almoçaste? Hoje, ora bem Fizemos um macalhau Foi incrível Uma massa com um pesto Muito, muito boa Um pesto manjericão Um pesto manjericão Fizemos uma pressão com carne Uma sem carne Uma sem carne E no pesto Eu expliquei que Como é que se conservava Um bom pesto Explica lá Sim, sim Podíamos guardar com uma camada Fina de azeite De azeite Quer no natural Quer no frigorífico No frigorífico podemos Com menos azeite Mas só mesmo uma camadinha Por cima Para isolar o pesto O pesto E aquilo aguentar ali Muito tempo E além disso Ainda foi mais umas Sobremesazinhas Mais uns suminhos Um creme Um sumo de maçã assada Estava muito, muito bom Ah, então ficaste bem ou não? Jesus, já deu para almoço Para lanche Deu Malta, vejam só Esta barriguinha Este aqui é a coisa É próxima É para provar Explica lá às pessoas Tu também és de Viana ou não? Sou de Viana Por isso é terra de boa comida Por isso somos todos muito bem alimentados Malta, e o bacalhau? Eram umas postas Aqui eram mesmo as postas à crocodilo Olha, eram umas postas desta grossura Eram postas de Natal Eram postas de Natal Aqui vocês foram a capturar Aqui hoje E o Viana O navio lá de saúde Trouxe o bacalhau Ou o que? Não sei dizer para ti Aqui, olha Já sabem Quando quiserem comer bom bacalhau É vir aqui também a Viana Claro que Braga E todas estas terras aqui no norte São terras de bons pratos de comida Normalmente Doses ligeiramente avantajadas Sim, bastante Sim É, sim E aqui come-se muito bem Bem, agora Voltando aqui assim A nossa receita Temos aqui assim A nossa TVzinha Já com uma ganda A pujança Eu tenho que vos mostrar aqui assim Tudo aqui também Para o Instagram Aqui nós todos estamos emitindo Também nas aromáticas vivas Podem ir lá dar um oi E voltar para cá E bisseguer-se E tudo mais Pronto E vejam só aqui assim Temos aqui uma ótima redução Bem saborosa Agora temos claro Nesta redução Vamos aqui assim retirar O pauzinho de canela E vamos envolver isto tudo Com a base do nosso iogurte Aqui Que vai puxar aqui assim Um saborzão Pregamos aqui assim No nosso iogurtezão E botamos isto tudo Cá para dentro Claro que Temos que Olha malta Deixa-me explicar Aqui temos que rapar bem O que é que é rapar bem? Então se eu deixar a stevia Não vou adocicar Não é? Então tem que retirar Tudo ao máximo Aqui assim O máximo possível Para rapar Como deve ser É assim E termos o máximo De sabor Bem Após isto Está tudo Olha Aqui uma pessoa Pronto Então como é que se rapa melhor Aqui mesmo com o sabazarzinho A retirar estes sucos todos Para ir tudo mesmo Como deve ser Cá para dentro Agora Temos a nossa frigideira Já bem limpa E vamos misturar isto tudo Vamos pegar numa amêndoa E vamos fazer isto aqui assim agora Um género de um Um género de um crocante de amêndoa Em que vamos torrar a nossa amêndoazinha toda Vejam só Eu vou colocar possivelmente Esta stevia toda Reduzi Se calhar Aqui umas 80 gramas de açúcar Que iria colocar dentro de uma receita Ou seja Estamos aqui a ter uma poupança E ganhos em saúde Verdade ou mentira? Sim, sim, sim E aqui agora O calvo número 3 Calvo número 3 Tu agora Tu comes muita stevia ou não? Calvo número 3 Sim, sim Eu já não sou muito de açúcar No café já não uso Mas as coisas que usa A stevia Substitua bastante bem Olha E aqui A Manuela diz Que se fosse entregar Um género de stevia À marina de Viana O neto dela trazia Olha É dizer ao neto Para subir da marina Olha Vamos já ver uma coisa Isto aqui é a Viana do Castelo Mas não é uma Viana O calvo número 3 Nesta próxima Não está já aparecendo no Instagram Isto não é uma Viana perdida Perdida Aí isto fica Eu vou explicar Isto fica Na reta Olha Para acaso isto não fica muito longe De uma estrada Que não é o Comunata Espera aí Como é que se chama? Que há uma estrada Que tem um nome muito característico Que é Espera aí Olha Eu até fiquei parvo Porque eu estou nas pousadas da juventude É o Papanata Ou É da Papanata É da Papanata Doa da Papanata Da Papanata Malta Como é que há uma estrada Nesta terra Que se chama Papanata Papanata Estão a ver Uma nata O pastel de nata É o Papanata Por que é que esta estrada Se chama Papanata? Não sei Havia lá Natas quentinhas A sair E a malta Cá mais rolas por ali Papanata Não tem ninguém que se perguntam porquê Aquilo que é para mim Havia lá um negócio De natas quentinhas E a malta ia lá Para o Papar as natas E começou a ser a estrada do Papanata Mas isto não é muito longe Da estrada do Papanata A estrada do Papanata É em Viana Em Viana Depois Quarta-feira E por Algures Nós estamos em Carreço É Carreço Ao fim e ao cabo É a estrada do Intermachê É a estrada nacional Que vai ter a caminha Vai ter a caminha Vila Praia Eu fico sem como a estrada do Passa o Mini Presse Passa o Intermachê Continua em frente E depois corta a esquerda É junto ao mar É junto ao mar É mesmo junto ao mar Mas na nossa loja online Se quiserem Podem dizer que levantam aqui E podem vir aqui a ficar Ah é? Pagam portos Ah olha só O valor dos portos Já dá para mais dois vasos Já dá para dois vasos e portos Ah olha Aprendam aqui a missão Mande lá o seu neto Vire aqui a cima E ainda leva mais um vaso extra Vê? Que é o que não gasta nos portos Que leva aí em E depois ainda posso escolher Uma ponta mais choruda Isto aqui é olho grande Eu vejo lá Ah quero Ah quero Ah quero E como é que seria isto? Uma pessoa entrar aqui e dizer Ah que eu quero aquele vaso Para mim Está mais perfalhudo Ah sim Se você vai escolher a dedo Meu Deus Ah isso já aconteceu ou não? Não Isso é porque você não conhece A Ana Maia Que é outra algarabia também Porque se não Se viessem lá do Algar Viam escolher a mil vasos Ah Nas feiras Quando participamos em feiras Isso acontece E agora qual vai ser a próxima feira? Já tem-se pensado ou não? Vão ter várias não é? Na agenda Sim A próxima vai ser aqui em Viana Que é a Viana Florida Ah e a Viana Florida? Vai ser em Maio Sim E depois em Junho Vamos estar na Feira Nacional Da Agricultura em Santarém Oh Cris Também és uma agricultura Não? Aqui não vai existir Quase O que é que plantas? Tomilhos? Ah o Cris já não planta Ah o Cris só pode agora Eu em casa não plato muito Porque E eu? Vem uma casa pequenininha Ah é E o cão come as ervas Não tens cão? É o gato O gato Como é que se chama o teu gato? Isso é uma coisa muito importante É uma gata É uma gata? É a Sasha A Sasha Oh Sashazinha Bem Vejam só Olha temos que conhecer Olha temos que voltar ao Instagram Para conhecer as fotos da Sasha Bem Contem-me uma coisa Então vocês aqui nas aromáticas Não têm nenhum dia Em que possam trazer O vosso animal Cá Para conhecer os outros animais Já fizemos o dia dos filhos Ah mas os quatro patas também são São os segundos filhos Mas é mais difícil de controlá-los aqui na chuva Não não é dentro da chuva É Metem ali um infantário Uma cerca Para os animais E estão aqui a se dizer que essas ervas Ah isso é mentira É mentira porque eu recebo-as Às vezes andei à guerra com a transportadora Mas isso é outra história Estão aqui a se dizer que as ervas chegam murchas a casa Não não chegam Então vou explicar As ervinhas são todas Eu por acaso não tenho aqui um carro Mas eu sei como é que elas vêm É Há uma covete Que é um género de um tabuleiro preto Que normalmente Quando é para as seis ervinhas Mas que vão todas assim Empilhadinhas como deve ser E cada ervinha ainda leva um saco de vestimento à volta E vão dentro de uma caixinha Todas direitinhas Que dá para respirar Porque a caixinha tem as peguinhas de lado E é quando não vai fechada em cima Numa caixa de cartão Ok Toda sustentável Também é cartão Ok E aquilo chega à casa Elas não andam ali aos encontrões E também não andam ali a namorar dentro da caixa Também não se multiplicam Ok Elas vão lá Normal Chegam lá Se tiver muito calor Pode ser que cheguem um bocadinho mais mochas Mas se terem água Elas depois Arrebita novamente Bem É para dar água à planta Estão-me aqui a dizer que eu tenho 15 minutos Para assabrar o meu direto Bem Então Agora o que é que eu estou aqui a fazer Estou aqui a torrar umas amendoazinhas E dentro destas amendoazinhas Vou buscar também Novamente Um bocadinho de stevia Vamos Olha aqui já Eu estou assim com muitas coisas Ah Vou para não matar a minha planta Vou aqui assim Para não matar a minha planta Ah Temos aqui assim um vasinho doidão também Este é outro vasinho doidão Está aqui assim um manjericão Só para dar aqui assim uma corzinha Ao cabo número 3 Vai aqui abanicando as amendoas Para não queimarem Bem E vamos aqui assim buscar Uma steviazinha E vamos adicionar agora Esta steviazinha aqui assim Também mais em modo de folha Aqui o que é que vamos fazer Não vamos picar a steviazinha Mas vamos fazer quase como se fosse A técnica de um gin Que é Apertamos a steviazinha toda Aqui assim Passamos a steviazinha A torna aqui assim Da nossa frigideira Para libertar mais aroma Rasgamos as folhinhas da steviazinha toda E mandamos aqui assim A steviazinha toda A namorar E estamos aqui assim A queimar ligeiramente As nossas amendoazinhas Para as amendoazinhas Escovarem com um bocadinho da stevia Podemos colocar novamente Claro que só colocasse aqui assim Um bocado de açúcar Que a namizava logo Mas aqui o que é que vamos colocar Um bocadinho de sumo de tangelina É bem na frigideira Carlos É bem na frigideira Bora lá aqui assim Vamos abanicando aqui assim A nossa frigideira Com as amendoas E aqui assim com a steviazinha E vamos misturando tudo isto Agora Como temos que acelerar Tu vais aqui tornando umas crocantes Eu vou ter que acelerar o processo Ok Vamos aqui assim pegar Numas quantas amendoas E vou colocar estas amendoas Sobre uma tábua de cortes E vou ter que picar Várias amendoazinhas Cá pela dentro Em que vamos fazer Claro que isto era muito mais rápido Num 1, 2, 3 Eu agora não tenho 1, 2, 3 ao pé de mim Vou ter que começar a faca Com o que tenho à mão E o que é que eu tenho aqui à mão Tenho uma faca Então vamos pegar numa faca E vamos picar A nossa amendoa toda Cabo número 2 Segurar aqui isto Que é a nossa Cris Eu chamo Cabo Porque estou aqui em modo brincadeira Mas aí malta Do Instagram das Aromáticas Vivas Que após já está A Dona Felizberto A ver também lá Não é Dona Felizberto Mas diz lá assim os vários nomes De pessoas que há que trabalham Vá Pessoas que há que trabalham Há uma Ana Há uma Ana De certeza Há Ana Há Sandra Há A Alexandra estava a ver A Maria Estava a ver A Maria A Alexandra A Tereza A Terezinha Há muitos mais Há muitos mais Há muitos mais Aí camufados Também há homens Há homens Os homens Há uns mais barrigudos Outros menos barrigudos Sim Tem a ver um bocado com Com o que comem Com o que comem Aí no almoço Tem a ver com o que comem São ervas Ou os que comem São ervas Pois Porque aqui há de tudo Apesar de isto ter Uma empresa De boas ervinhas Há quem coma Xixa com erva E há quem coma Só tofu com erva Depois Não é Mas tu não tens cara De tofu Não sou vegetariana Também gosto muito De carninha Pois Eu acho que cá dentro Para caso Não há nenhum 100% Não há todos Podemos ser preocupado Com o ambiente Com a sustentabilidade E essas coisas Mas não há nenhum Só 100% Vegetariano 100% Que eu conheça Não Eu acho que vai ser O nosso cabo número 3 Aproxima Ah gosto muito caro Gosto muito caro Agora na Páscoa Vai meter na mesa Um tofu Um tofu com alucrim É verdade Claro que eu hoje Estou aqui assim A trabalhar Com a Stévia Para adossar a Páscoa Também com uma mousse Amendoza Mas aqui queria-vos dar Uma boa solução Que era Para temperarem O vosso cabrito Ou o borrego Ou a vossa carnicha Ou o peixinho Ou seja O que vocês forem fazer Nesta Páscoa Há aqui também Muitas ervas aromáticas boas Como por exemplo O alucrim O tomilho E mais Depende da escolha Até mesmo Até uma salva Até mesmo Olha se quiserem Só colocar E serem mais tradicionais Um bocadinho Só de salsa por cima Também dá No fundo No fundo A salsa é aquela coisa Mais tradicional E que dá mesmo Para o menino e para a menina Os coetes É que eu já não digo Temos metade dos nossos seguidores Chegar no norte E que torcem logo Metade do nariz E aqui também Hoje aliás Hoje eu utilizei um truque Que foi para o prato Render mais Meti coentos lá para dentro E assim houve pelo menos 20% das pessoas Que disseram logo Ah já não como E uma pessoa diz assim Olha não faz mal Olha malta Temos aqui para retir Bem assim que se faz Mete-se uma coisa Que as pessoas não gostam Lá para dentro Para render mais Não é? É assim mesmo Bem Agora vamos pegar Na nossa amêndoa E vamos começar a envolver A amêndoazinha toda Envolva-a a amêndoazinha toda Com amor e com carinho E tu aqui Vai abanando isso Vá Malta está na altura De começarmos aqui A pensar em empratar Isto hoje é muito simples Vamos aqui assim Criar um género De uma mousse meia avoldada Com queijinho Quem quiser pode colocar nata Claro que a nata Fica mais avoldada Aqui assim fica um bocadinho Mais saudável E está aqui assim Toda ela perfeitinha Vamos começar a empratar tudo isto Como é que vamos empratar? Com cenas cá para dentro Vamos pegar aqui assim Numa tacinha Mais tipo pedra Assim daquelas Assim mais tradicionalonas Vamos colocar a nossa base Cá para dentro Aqui assim uma boa quantidade Cabo achas que és mais? Não está bom O Cabo diz que Rapa o tacho O Cabo diz que há para o tacho Aqui vamos colocar Por cima Florezinhas e amêndoas Podemos colocar As nossas Estivemos aqui assim agora A torrar Umas mais inteiras Aqui assim só A cobrir pelo menos Metade Aqui assim para puxar Uma boa Uma boa compostura Aqui assim Um bom saborzinho Para dentro desta coisa toda Podemos ir buscar também Umas Assim daquelas mais Estas assim já são sucradas Mas também não é por muitas Vamos buscar uma outra Com um chocolatinho Assim em que vamos picar A amêndoa Só para dar assim Aquele taste Aquela explosão de sabor E porque é que eu estou a escolher Destas cores? Porque depois também tem aqui Assim os amores perfeitos Para combinar as cores As amêndoas Com as florzinhas E vamos criar aqui assim Uma coisinha bem bonita Vamos então pegar Nas nossas amêndoas Vamos picar aqui assim As amêndoas todas Aqui estas aqui mais gostosas Mais para envolver Vão ficar bem boas Assim todas cá para dentro Como deve ser Ah o chocolate Isto agora é que vai ficar Agora é que vai ficar Uma coisa mais doce Não é? Mas também é Páscoa E uma pessoa também não pode Não pode ser assim Ai não Vai ser só tudo saudável Coloquei bem saudável E vamos aqui agora Colocar nas pontinhas Também uma florestazinha De Vá For de mel Que as abelhas gostam muito Não sei se é por isso Que se chamam for de mel Por causa das abelhas Mas elas cheiram mesmo a mel O que é que as vossas abelhas Fazem destas flores? Nada não? Não já está com Não percebam que as abelhas São pragas Não me digam Não, não Não são pragas Sim Sim Ainda não descobriram as abelhas Não é? Se calhar descobriram Mas não faziam grande Uma estriga Sim As abelhas Para a nossa cultura Não tem tantos efeitos Também as pessoas têm abelhas? Não Malta Hoje tem tempo Com muita pena minha Não temos o DJ Homem dos Bichos das Abelhas Cá connosco Mas quem sabe Num próximo episódio Numa feira Que eu também Estava com vocês Em Santarém Salvo erro Não é? Bem Agora Ah bem diz tudo aqui assim Ainda podemos ir buscar aqui assim Uns amorzinhos perfeitos Assim a condizer Eu adoro estas folhinhas todas Assim a condizer Para a esquerda Para a direita Para cima e para baixo Para um lado e para o outro Ai que coisinha bonita Contra-te já Os vou mostrar Aguenta aí Dona Leantina Dona Leantina Aguente desse lado Porque isto aqui assim Está uma autêntica beleza E deixamos a outra parte Com o queijinho E rapidamente Tínhamos Uma Temos que nos aproximar Temos que ir a Vim mostrar Temos aqui assim Aqui para todos os guiadores Vem Fazem um plano De promenor Tipo grua Aqui assim Vejam só aqui assim Uma mousse Toda bonita Toda maravilhosa Sim Vítor MP Pimentel A minha deusinha Dos Açores Uma mousse Magnífica De amêndoas Todas bem saudável Aqui assim Adoçada com a nossa Stévia E que fica Malta Fica muito bom Fica sim senhora Ah malta Está uma coisinha deliciosa Por isso Iremos partilhar Esta receita de seguida Tanto no Facebook Como no Instagram E já sabem Nos dois Instagrams Das Aromáticas Vivas Vai ser amanhã Que é partilhado No meu é já hoje Mas pronto Isto dá para ir a um ou o outro E comentar nos dois lados Vocês já sabem E tenho-vos a desejar a todos Uma Feliz Páscoa Amanhã vou ainda estar por Viana Por isso os seguidores Que estão aqui a seguir-nos Aqui do Norte E de perto de Viana Que me queiram ver Podemos marcar um cafezinho E tomar um cafezinho E amanhã vou estar a transmitir Ali junto das Aromáticas Vivas A fazer Das Aromáticas Vivas Não Amanhã também cá passo Não é a hora do almoço Mas já passo cá Para depois ver uma coisa E depois vou estar a emitir Com as posadas da juventude Aqui assim também De Viana do Castelo Vou estar hoje e amanhã Em Viana do Castelo A sentir a natureza A passear E a consumir também Este nosso Portugal Ligado aqui assim Uma bela gastronomia Cabe-me a todos Dar uma boa noite Um grande bem-aja E já sabem Que estes nossos direitos Aqui na minha página Todos os dias Às 9 horas Nas das Aromáticas Vivas Também vai havendo Várias pessoas a fazer Direitos Desde nutrição Desde cozinha Várias áreas Muito também interessantes Em que normalmente É às 21 horas O horário vai alternando Mas normalmente Normalmente é às 21 E eu às vezes estou lá Quase sempre uma vez por mês E hoje é a minha vez do mês Também estar cá E tem sido uns direitos magníficos Por isso também é assistir É seguir a página No Instagram Das Aromáticas Vivas É ver E é serem muito felizes Aí desse lado também Já sabem Eu sou o Chef Fabio Arrino Estes são os sabores Que nos unem Hoje com as Aromáticas Vivas Em Viana do Castelo Com uma bela Mousse De amêndoa e stébia Uma grande boa noite Um grande bem-haja a todos E até amanhã Às 9 horas Para mais um grande direto Beijinhos a todos E bom apetite Malta Bom apetite aí desse lado A ver Malta já ia caindo aqui Vocês nem sabem O que é que é acontecendo Vá Beijinhos a todos Tchau